Olá, você já me conhece? Ou não? Sou Diogo Portugal, já trabalhei muito em prol do humor, ocupei cargos que ninguém aceitaria, como ser o Loro José da Luciana Gimenez, e sim, fui demitido, por justa causa. Tenho projetos como a Fritada, onde através de piadas, humoristas acabam com a reputação de uma celebridade. Tenho também a Fake Live, onde com perguntas absurdas e uma edição de vídeo tosca, consigo distorcer respostas, causando assim um constrangimento geral em políticos, tanto da esquerda quanto da direita. Eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando, ou muito pior, pedindo seu voto. Mas não, estou pedindo apenas que compareça no meu show no Come de Sampa todos os sábados aqui em São Paulo. Prometo fazer minhas melhores piadas, só não prometo ser o melhor. Até porque não dá pra competir com os políticos que estão aí, né? Espero vocês.